Pessoal, eu estou aqui na casa de um cliente meu aqui, com a Eletrolux. Vou dizer para vocês o que aconteceu com essa máquina. Veio um outro rapaz que fez um orçamento para ele e falou que essa máquina está com problema de enrolamento e retentor. Disse que tinha que trocar tudo na máquina. Porém, pessoal, para pessoa que trabalha com honestidade, ele não pode fazer isso. Não vou citar o nome da pessoa que é, mas isso não é honesto. Não é certo fazer isso. O problema aqui, pessoal, na máquina, o funcionamento não tem nada a ver com o que ele falou. O problema aqui, pessoal, é o pressostato que tem que trocar. A máquina está aí, centrifugando, silenciosa. É uma máquina Eletrolux 15 kg. Está aí a máquina funcionando, belezinha. Aqui eu vou trocar o pressostato, pessoal, porque esse pressostato está ruim. Vou trocar para ele e vou dar a garantia para ele de três meses para o cliente ficar satisfeito com o trabalho da gente. Então, a melhor coisa que eu faço é trabalhar com honestidade aí. E vou dar a garantia para ele direitinho do serviço, do pressostato, para o cliente ficar satisfeito aí. Beleza, pessoal? Inscreva aí no canal aí e comenta o que vocês acham dessa desonestidade desse rapaz que fez isso aí com ele. Cobrou 600 reais dele, sendo que tinha que trocar só o pressostato aqui, pessoal. Aí eu cobri um valor de 80 reais para ele. Então, esse foi um motivo do cliente ficar satisfeito. Vou fazer o trabalho para ele aí e agradecer ele aí pela oportunidade aí, né? E é isso aí. Valeu. Está tudo certinho. Não, 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 não.